Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui por uma causa muito nobre Eu venho aqui pedir a sua ajuda Pra me ajudar a abençoar uma pessoa muito querida, muito especial Que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Israel Que é a irmã Francinete Quero contar um pouquinho pra vocês Eu tô super gripada, me desculpem desde já Mas eu estive em Israel, fiquei 12 dias em peregrinação lá E foi maravilhoso, fantástico o que Deus fez naquele tempo E dentre tantas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Francinete Mora no interior de São Paulo E tem um projeto missionário no Piauí Um projeto de construir uma igreja Uma igreja que atende crianças E essas crianças elas recebem a palavra Elas recebem instrução E automaticamente os seus pais também se aproximam da igreja E reconhecem Jesus como seu salvador E a irmã Francinete tem uma vida bem desafiadora Ela trabalha como faxineira durante o dia E tudo isso pra ajudar na obra lá missionária do Piauí Ela ministra, ela toca um projeto Hélio Esposo O esposo também é pastor E essa semana ela me procurou pra dizer que eles precisam colocar o piso Ela fez mais ou menos as contas de quanto sairia o piso lá na igreja do Piauí Uma região que a gente sabe que é muito carente Que vivem assim de um salário nosso abaixo do que merecemos Do que precisamos E ela disse que começou um propósito de oração Porque ela precisa levantar dois mil reais E aí ela disse que orando Deus colocou no coração dela que ela precisava me procurar E eu era a pessoa indicada E eu sempre digo que na verdade A lição é sempre minha Porque eu entendo que o Senhor Ele tá fazendo toda a transformação no meu interior Na minha vida Me testa a todo momento E pra saber se eu realmente ia fugir Ou se eu ia catar E aí Deus colocou a mim No coração dela Pra dizer, olha, eu não sei, Ana, o que a gente vai fazer Mas eu só sei que Deus me colocou você E ela falou, olha, eu tenho uma bolsa nova Que eu ganhei da Vitor Hugo Na caixa original Eu falei, não, irmã, não faça isso Ela falou, não, Ana É a única coisa que eu tenho Eu não tenho da onde tirar E aí ela teve a ideia de rifar a bolsa, tá? Pra mim a bolsa é o de menos Se eu tivesse agora, nesse momento, os dois mil reais Eu depositaria o dinheiro pra ela Mas a gente sabe que a situação é outra A gente sabe que vivemos tempos difíceis, né? Pra todos nós Então, gente Eu organizei manualmente Sem números E agradeço a Deus Porque a pessoa que mal te conhece Confia em você, né? E por isso que eu falo que é muito importante Os aprendizados por trás disso Ela confiou em mim Essa missão Eu disse sim Então, de ontem pra hoje Nós temos aí Algumas pessoas que se levantaram Doaram 20 números Cada um doa o que pode, né? Mas é somente 2 mil reais Tá bom? Então eu venho aqui Pros meus 42 mil seguidores do YouTube Que eu sei que gostam das minhas mensagens Que edificam a sua vida Pra me ajudar Pra me ajudar A abençoar um projeto Que vai abençoar E vai acolher tantas vidas Né? Jesus mudou a minha história Então seria Eu não posso virar as costas pra isso Né? Eu organizei os 100 números No meu caderno As pessoas já estão doando Depositam na minha própria conta Tá? Porque acreditam Porque confiam E eu não tenho interesse nenhum nisso Eu só quero poder Que esse piso seja colocado E que eu em breve possa ir até lá Ministrar pra mulheres Pra famílias Pra encher o coração de sentido Dessas pessoas Então eu quero te dizer que Se você puder Né? Se você quiser colaborar Se Deus tocar o seu coração Entre em contato comigo Aqui embaixo tá o número do meu WhatsApp Doa Faça parte dessa corrente E Deus mudou tanto a minha vida No sentido até De abençoar Outras pessoas Eu aprendi a fazer isso Eu achava que o que eu fazia Tava bom Mas não Existe até uma passagem bíblica Que fala sobre a oferta do rico E a oferta da viúva Que tinha só duas moedas E que deu aquilo que ela tinha E muitas vezes a gente é egoísta E a gente não entende Como acontece no mundo espiritual A gente acha que Eu vou dar o que sobrar Reflita no seu coração O que você tem feito Pra abençoar outras pessoas O que você tem feito Que você gostaria que fizessem por você Tá bom? Todas as vezes que a gente Estende a nossa mão Deus nos abençoa duplamente Eu não tô pedindo isso pra mim Tá certo? Então se você sentir no seu coração De nos ajudar De ajudar essa causa É uma igreja E todas as vezes Que eu me lembro Das visões que Deus entregou pra mim Eu achava engraçado Porque eu falava pra pessoas Em portas pequenas Em portas que Tavam sendo construídas Em lugares Meu Deus Sei lá Eu não sei da onde vinha Essa imagem Mas hoje eu tenho certeza Da onde vem E é isso que eu preciso fazer Tá bom? Um beijo grande no seu coração Obrigada desde já Pelo seu apoio Por ser ponte junto comigo E eu tenho certeza Que esses 42 mil seguidores aqui Vai poder me ajudar E quem sabe Até ela não receba Além dos 2 mil reais Tá bom? Porque eu aprendi isso também Se a gente puder doar Um pouco mais Se a gente puder Fazer um pouco mais Tenha certeza Que a sua vida Sempre será abençoada Tá bom? Combinado? Tchau Muito obrigada Viu? Até mais